Eres alto que fode e reages se puderes, sou alto que fode né, eu não sou assim tão alto, eu tenho 1,87m caralho, a cena é que na stream o pessoal pensa que eu sou mais baixo e não sei porquê, a margarida também me faz mais alto, porque a margarida é um hobbit autêntico, qualquer pessoa ao lado da margarida parece-me é alto também, eu não sou assim tão alto. Dica número 1, não meta as gagens a simular orgasmos no TeamSpeak, porque toda a gente que não for virgem vai identificar um problema dentro da tua stream imediatamente, ok mano? A operação não é amanhã, ok? Eu amanhã tenho consulta, ok? Com os vários especialistas com quem vou fazer a operação dia 9 de março, porque amanhã vou estar com os especialistas todos e vou fazer os exames, pá é aquele pré-cirúrgico, sabe? Os exames, pá, tira a sangue e o caralho, mijar para dentro de um copo, pá 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 uma gaja que está lá, pá pá ver se o coração cois e eletrocardiograma, fazer um raio-x, depois o gajo vira-se para os meus pulmões, foda-se, está nublado como ó caralho, ah minha senhora, estamos em Fevereiro, não é do tabaco, e pronto, estás a ver pá, é o costume. Agora, vamos ver o que é que é o Fox motivado dentro do server, porque ele vai-lhes ao cu, percebem? E é que vai mesmo, e está-se a cagar! Ai vocês estiveram a treinar no Major, foi? E qualificaram? Ah, parabéns! Quantas horinhas é que tu tens na Steam? 50 mil! Com a tua equipa, sempre a treinar, sempre com os cornes a bater aí na Rússia, estás a gostar, no caso aqui estão, muito engraçado! Então mete live, mete live nessa merda, e depois está tudo fodido! Já estou a picar o Fox, tenho um amigo do Riz, que se chama Superstar, diz o Riz, que manda muita bala, está bonito! E ele, e o Fox capa, 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 já está tudo fodido, já estou a picar o animal, eu mostro-vos o chato, vocês querem ver o chato? Eu não estou a mentir, eu não estou a mentir, vocês pensam que o velho está a mentir? Olha ali o chato, vocês conseguem ver ou não? O que eu estou a dizer, capa, gostas de fazer passar mal? Tenho um amigo do Riz, que se chama Superstar, diz o Riz, que manda muita bala, está bonito! Chega a reação do Fox, já está bonito, está! Não te ponhas a pau, não! Deves pensar que isto agora vai ser com o pessoal do Cazaquistão, olha lá o caralho! Isto aqui é tipo noruegueses, meu caro! Chegamos sempre aos qualificadores, na net, mas depois na LAN isto é o terror! Está alto! Primeiro! Primeiro! E há a sense deste gajo! Passou para o B.S. Está a primeira, acho eu! Então CT, CT e B.S. Que sense é esta, caralho? Ai é com caralho, mano! O homem é às piruetas! É cá, tem ele! Que é isto? Quanto é que tens de sense, Superstar? 2.7 O quê? Quanto? 2.7 Quantos DPI's? 400 Ele estava às piruetas, puto! Não dá! Com 2.7 não dá! Deve estar no main com a bomba, já! Fork! Fork! Acho que passou a smoke! Ai o cabrão de boladinhas é demais! Filha da mãe! É! Eu adoro este jogador, caralho! O gajo é o gajo mais filha da puta! É incrível, mano! É à falta de respeito! Todas as rondas, uma e mesmo! Amor! Amor! É só para avisar que vamos gastar 500€! Hã? Nada! Nada, querida! Vais gastar onde? Aqui, mano! É tão bonita, amor! Eu vou começar a jogar de M4x4! Tens visto? Tu não acertas com M4x4? Eu não acerto com nenhuma, amor! É tão linda! Porquê que me compras uma Gauil? Uma Gauil! Oh my god! Vou começar a jogar de M4x4! Amanhã já estou a jogar de M4x4! A esgaçar a puta! E depois está a comprar a Gauil porque está a fazer forces! Não acerta com a M4x4! Foda-se! Pensava que era desta que havia uma merda! Caralho, mas foda-o para esta merda! Para de rodar! Não vamos falar acerca disto! Foda-se! Foda-se! Ia com caralho! Ui, as bronze morphs são giras! E as anfíbios também! As quê? As bronze morphs e as anfíbios! As bronze morphs são horríveis! Foda-se! As anfíbios também são horríveis! Margarida, só estás a dizer merda! As luvas são giras! Então qual é que tu gostas? De Kingsnake! A luva da cozinha! Sim, mas em branco! É tão linda! Parece-me a luva da cozinha! Pois é! Que é para não te queimares a tirar as pizzas! E o God Runa ri sabe de 11 meses! Parece que foi ontem! Temos de combinar again! Aquele! Now! Beijo! A Rita não estava aí no chat! Eu acho que tinha visto a Rita a falar! Caralho! Tu não podes... Primeiro não podes expor-me pessoalmente, pá! Assim tipo... Live on stream! Já disse isto várias vezes! E depois ainda por cima com a Rita presente também! Pá! Pois ainda estás a arranjar confusões porque as mulheres são altamente ciumentas! Sérgio e Rita! Esta história da Marta Sofia me bugou aqui! Abraço do Brasil! Pá! No Brasil há nomes muito complicados! Pá! Há nomes muito complicados! Pá! Basta-me pensar em Jardel e em Lietzan! Pá! Que no Brasil não conta para o Totobola! Caga nisso! Perceves, pá! No Brasil não conta! Porque vocês inventam tudo, meu! É Maicon! E o caralho! É... Epá! É só nomes do caralho, meu! Estás maluco, meu! No Brasil vale tudo, meu! No Brasil é tipo... É... Começou! Aí é foda-se! Epá! Gosto do nome... Do não sei de onde... Do Michael! Siga! Michael! Michael! Pumba! Já está! Sérgio! Isso não conta! Brasileiro não vale a pena! Um gajo vê uma telenovela brasileira! Estás a ver no final o genérico, o caralho! O nome das pessoas fica... Foda-se! O que é que está a acontecer? Isso não pode ser! Jardel e Edson e o caralho! Não pode ser! Moacir, olha! Claudialdo! Isso vale tudo, mano! 23 de outubro de 2017! Ainda andava o Moraes no meio dos youtubers e o caralho! Foi mais ou menos nesta altura que o Moraes começou a ganhar crostas no cu E o caralho! Começou a parar e o cu deixou de estar sempre em ferida! O cu deixou de estar sempre em ferida! É! 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 Eu sei! É! 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 Quecas! Rouba caralho! Rouba caralho! Foda-se! Oh quecas! Foda-se! Mano! A prima do K1! K1! Teve aí a tua prima! Não sei se... Não sei se pronto, não é? Mas teve aí a tua prima, bro! Ela por acaso também deve estar aí a passar! Não sei! É fredido! Tua prima é uma porquinha! Aí vem ela! Olha! Aí vem ela! Até! Até! Não! 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 Foi-se embora! Isto é que é beat! Foda-se! Isto é que é azeite! Mano! Isto é que é azeite! Qual! O preço! Desta outra! Caralho! Ah! Pronto! És daqueles maricas que dizem PUBG! Pronto! PUBG! Eu gosto de dizer PUBG, meu! Gosto de dizer PUBG! Foda-se! O que é que aconteceu? PUBG? Mas alguém diz PUBG? Eu agora senti-me mal! Algum maricas que diz PUBG? Eu não jogo essa merda! Sempre ouvi dizer PUBG! Eu gosto de dizer PUBG! Mas isto no YouTube o pessoal inventa merdas! O outro era gris! Agora também! Foda-se! Eu carreguei no Play agora! Caralho! 8 segundos! Pabads! O que é que aconteceu? Pabads! Foda-se ao puto! Isto é um aneurisma! Caralho! Numa live! Eu também já vi isto na Twitch! A outra da Twitch era a da Orangotango! Não é? Ah! Quantos testículos tem o Orangotango do Congo? Ah! Não sei! Mais uma donation! Tem 3! Não sabias! Ah! Pois não! Mas faz sentido! Orangotango! Orangotango! Três testículos! Foda-se! Espera aí! A miúda está a ter um AVC! Caralho! Eu e a Margarida estamos juntos há 8 anos! Qualquer dia fazemos 9! Ou estamos a fazer 8! Margarida! Margarida! Nós estamos juntos há 8 e vamos fazer 9! Ou estamos há 7 e vamos fazer 8? Não percebi-te! 8 e vamos fazer 9! 8 e vamos fazer 9! 8 e vamos fazer 9! Foda-se! Ainda pior do que eu pensava! Mentira! Mentira! É só para dar trigger à menina! Calma! O que será? Ai, caralho! Ai, coitadinha mano! Isto tem que ser montagem, né! Isto tem que ser montagem! Piu! É que viesse mesmo a voar! Puta! Pia! Foda-se! O que será? O que será? ele vai voltar a limpar é um jogador que como a WP ia com caralho foda-se tava a ver que ainda matava mais este mano eu guardo ainda tá a pensar no que é que lhe aconteceu hein pois caíram as smokes depois do primeiro contact lá vai aí é o pronto matou-o tá-se bem tá-se bem matou-o tá a ronda ganha aqui pá não depois dá a cara depois sobe a cena foda-se é mesmo doente também faz cenas que é uma loucura